CRIATIVA CRIATIVA A área da beleza é a área que mais cresce no mundo inteiro hoje, uma das que mais crescem. E é importante levar conhecimento para todo lugar do Brasil. Graças a Deus eu faço o Brasil inteiro. E o Iapoc é o Chuí, levando conhecimento, produtos novos, parcerias que a gente faz pelo Brasil inteiro. Observando a sua agenda desses workshops, agenda cheia, inclusive você adiou a agenda aqui por conta desses compromissos em outros municípios. O que você passa principalmente, além é claro das técnicas de cabelo, como usar produto, fala um pouco do que você passa para as pessoas. Sim, na realidade eu sou uma ponte, um elo de ligação entre as empresas e o profissional final. Eu procuro facilitar a vida do profissional, levando tecnologia, novas formas de fazer o mesmo trabalho. E eu faço isso no Brasil inteiro. Graças a Deus a minha agenda esse ano estava cheia, já fechei as de 2016 também. Mas arrumei um espaço na agenda, no meio da semana, que é um espaço diferente, para vir trazer esse conhecimento pessoal daqui da cidade. Agora a pergunta que eu faço, como você consegue dar conta de tudo? Porque você é conhecido como o Irã Velá, o cabeleireiro das celebridades. É fácil conciliar esse tempo ou não? Não é fácil. Eu durmo 4 horas por dia. É o meu limite. Entendeu? Não é fácil. Mas o lance de fazer cabelo de celebridade é muito importante. Elas são minhas amigas, eu gosto, faço o meu trabalho. É uma permuta, é uma troca, né? Mas para mim o cliente que eu mais gosto é o profissional final. Esse público que eu gosto é a minha cliente do dia a dia na cadeira. Ela é que faz a diferença da minha vida, profissionalmente, financeiramente. Então essa cliente eu tenho um carinho muito especial. Qual a celebridade que você lembra que foi mais difícil prestar o seu serviço de salão de beleza? Cara, tem várias. Tem várias. É complicado. Quem trabalha na área sabe. É complicado. Porque tem uma série de... Nesse quesito nem tanto. Mas na questão de rapidez, de agenda apertada. Tem 20 minutos para fazer um trabalho que demoraria 40 minutos. Então você tem que levar uma equipe. Enfim, é toda uma logística complicada. Não que ela seja complicada, mas é a questão de agenda e tal. Eu contei um pouquinho. Mas boa sorte pelo trabalho, viu? Prazer falar com você. Cara, adorei. Foi um prazer também estar aqui na cidade. Você já vem vindo à Bahia, mas é uma vez. Eu adoro o Bahia. Bahia ninguém nasce, todo mundo estreia, não é verdade? Como diz Faustão, né? Não é verdade. Aqui a gente estreia. Eu adoro o Bahia, adoro as cidades, adoro os profissionais. As mulheres são lindíssimas. Tem uma beleza peculiar, né? E muito obrigado por estar aqui com você hoje. E muito obrigado por estar aqui com você hoje. E muito obrigado. E muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto